Em 2018, espero que seja uma continuação de 2017, vale-me uma prosperidade a nível de serviço, o serviço aumentou, nós temos que continuar a trabalhar, temos trabalhado na dignificação da própria profissão, estamos a perspectivar algumas inovações, a ver se conseguimos alguns apoios para inovar na nossa profissão, inovar mais a nível tecnológico, inovar a maneira de, pronto, outras formas que são outras coisas. Inovar em termos tecnológicos, como assim? Como, de que forma? Portanto, nós neste momento estamos aí com um projeto a nível de uma plataforma e estamos a tentar ver se vamos ter alguns apoios e se vamos conseguir implementar nos táxis. Mas isso, em concreto, isso é uma plataforma? Em concreto, isso é uma plataforma, tipo da MyTaxi, tipo da Táxi Digital, em que já existe no continente e estamos a tentar ver, estamos a estudar os custos e a ver se conseguimos reunir apoios suficientes para desenvolver, aqui a nível da região Açores. Isto está bem, é para breve? Vai demorar? Eu espero que em 2018 que já se consiga apresentar algumas coisas e que já se consiga implementar algumas coisas. Diga-me uma coisa, há taxistas que falam que com o aparecimento de algumas empresas, enfim, que alugam carros, prejudicam o vosso trabalho. Isto é verdade? Isto é verdade. As rentacars, por exemplo? As rentacars em que estão licenciadas em nada prejudicam o nosso trabalho, porque as rentacars, o serviço delas, elas fazem o seu próprio serviço. Agora proliferou muitas empresas no mercado e proliferou também muitos em que não são empresas, em que não têm empresas nem nada disso e também tudo fazem. Mas isto com o nível de fiscalização em que têm visto e tudo isso, é capaz disso nos próximos tempos as coisas virem a ter o pronto, a conseguirmos ter o... quem está legalizado vai-se manter, quem não estiver legalizado as coisas vão aparecer e também irão ser fiscalizadas e as coisas irão aparecer e então acaba por dissuadir, vamos lá ver uma coisa, isto é, as pessoas em que trabalham na ilegalidade. Acham que vai haver mais fiscalização, é isso? Já tem havido alguma fiscalização e a fiscalização tem trabalhado, agora a fiscalização não pode trabalhar todos os dias, não pode fazer tudo, mas já tem havido alguma coisa e tem emprestado em bom trabalho. Bom trabalho, isto é, está-me a falar das pessoas que utilizam ou utilizavam carros indivíduamente sem licença. Isso mesmo, nesse aspecto. Agora isto é assim, isto não quer dizer que isto já esteja tudo resolvido, as coisas vão-se resolvendo e também hoje a minha grande preocupação neste momento é mais na forma de conseguir inovar. Temos aí também um curso que é o Welcome by Taxi, que era por causa de ter arrancado já este verão, o verão passado e espero que este ano já consigamos ter, já é outra forma de dignificar 2018. Welcome by Taxi não é nada mais nada menos do que uma formação adicional em que os taxistas recebem, essencialmente aqueles que já têm alguns conhecimentos em inglês, porque mais de 70% dos nossos taxis falam, predominam bem o inglês. Infelizmente eu não perdoe-me no inglês, porque eu falo francês, tive outra língua de escola, mas isto é assim, não se pode direcionar em todas as línguas, mas o Welcome by Taxi é para avançar, é para avançar, é um curso bom e acho que será uma mais-valia para 2018. Vai formar os taxistas, com o aumento do turismo é importante, não é? Com o aumento do turismo, essencialmente especializar alguns mais novos neste tipo de área é bastante importante. E vocês acham com este fluxo mais viagens, viagens mais baratas, vocês tiveram de facto uma faturação bastante elevada em tempos percentuais? Não foi uma faturação bastante elevada porque o turismo não se dirigiu a abrir muito mais empresas e os fatores hoje em dia a oferta é muito superior à procura, os clientes cada vez são mais exigentes, tivemos uma faturação superior, melhorou o nosso nível de faturação agora em 2018 e espero que o cliente continue a ser exigente e cada vez mais, pronto, irá recorrer aos nossos serviços, porque os nossos serviços... O que é que diz cliente exigente? O que é o cliente exigente? O cliente exigente isto é assim, o nosso trabalho a nível de táxi é muito mais o cliente individual, o cliente em que não quer andar em grupos, o cliente em que proporciona e que ele por si próprio é muito diversificado, ele tem os seus gostos próprios e depois ele muitas das vezes, ele ora gosta de passar os mesmos passeios em que os outros passam, ora não, mas por exemplo, vem uma família e aquela família não gosta de estar junta, grande porcentagem deste trabalho é nesse tipo de serviço e este tipo de serviço acaba por ter que ser um serviço muito personalizado porque é dedicado àquela pessoa, apenas àquele cliente, a nível de história, a nível de história dos Açores e tudo isso é preciso termos alguns conhecimentos porque uns adoram a natureza, outros adoram falar de gastronomia, outros adoram a história e a pessoa terá que se moldar ao próprio cliente que nos aparece no dia a dia. Qual é o cliente tipo do táxi? O táxi não tem cliente típico, todos os clientes são bem-vindos, o cliente é muito cliente, as pessoas são muito, muito diferentes umas das outras, há uma grande importância na própria maneira e na psicologia do próprio taxista de captar o que é que o cliente procura e se ele conseguir, portanto, se aperceber de quais são as necessidades daquilo que o cliente procura, é um cliente ótimo. Se ele não conseguir rapidamente se aperceber, às vezes é mais complicado e não consegue, portanto, cativar o cliente. Resumindo e concluindo, 2018, perspectiva ou um ano positivo? 2018 é perspectiva ou um ano positivo? Perspectiva, sim senhor. Tanto pelo aumento que nos tem chegado, pela procura e pelo nível de pessoas em que hoje em dia que têm visitado os Açores e cada vez o interesse e aquilo que as pessoas vêm aqui a ser e as perguntas em que nos fazem, o voltar novamente o cliente, hoje em dia está muito mais sustentível. Olha, apesar das novas tecnologias serem muito, muito importantes, mas o cliente quando chega essa hora, da verdade gosta sempre de falar boca a boca, porque essas novas tecnologias hoje não é nada mais nada menos do que reunir uma atenção para o cliente vir e depois o cliente vem falar boca a boca a ver o que é que realmente é ou não. A prática, a prática não. A prática, na prática o que é que é. A prática, a prática não. A prática, a prática, a prática, a prática não.